E aí, Lai? Vai vir aqui, ó. Dica, meu amigo. Olha tudo ali, ó. É? Ei, Dali. E onde? Lá do lado lado. Aqui, aqui. Tu vai também, né, Marcos? Vamos, vamos. Que a gente pega ali, já. Ei, vai vocês dois, depois nós dois. Eu já vou pegar a raula. É que a salva. Vai lá. Eu só vou pegar a carreira. Ei, parejado. Eu já vou pegar a carreira. Eu vou pegar a carreira. Eu vou pegar a carreira. Eu vou pegar a madeira ali. Cuidado. Vai pegar a carreira. Tu vem só aqui, peraí. Ei, Chico.